Eu tô chamando de coro, eu tô chamando de coro Donada, da minha corria Donada, sempre foi aqui Eu tô chamando de coro, eu tô chamando de coro Donada, sempre foi aqui Eu tô chamando de coro Eu tô chamando de coro Eu tô chamando de coro Donada, da minha corria Donada, sempre foi aqui Eu tô chamando de coro Eu tô chamando de coro Eu tô chamando de coro